Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado a você, quero de coração agradecer a você por você estar comigo neste dia maravilhoso, dia abençoado, dia de bênçãos que o Senhor Deus nos permitiu estar com os nossos olhos abertos para ver a criação de Deus, tudo o que Ele criou está praticamente à nossa frente, tudo o que tem, tudo o que acontece, foi o nosso Deus Todo-Poderoso que com a sua palavra criou, tudo foi criado por Deus. Um bom dia muito, muito, muito especial para você, que este dia seja dia de bênçãos nas suas vidas, na sua casa, na sua família, todos os seus familiares, sejam todos abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo, um dia maravilhoso, um dia abençoado, eu quero me apresentar, eu sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlins, que hoje eu quero te trazer uma palavra dentro do nosso programa, uma palavra de prosperidade, de bênçãos, de esquecer os momentos de aflição, para esses tempos de turbulência sejam repreendidos em nome do Senhor Jesus Cristo, para que você tenha dias melhores, dias felizes, dias no qual você diz glórias a Deus, porque Deus me deu força para suportar esses momentos de aflição, esses momentos turbulentos, esses momentos turbulentos de uma tribulação que jamais imaginaríamos ter que passar por tudo o que nós estamos passando, meu Deus do céu, por que que nos nossos dias, ó Senhor, nosso Deus poderoso, por que que nos nossos dias, nós estamos em março, Senhor, março de 2021, por que que nos nossos dias nós estamos passando esses momentos de turbulência, esses momentos tribulosos, mas meu amado irmão, minha amada irmã, Deus te dá força, para você vencer todos os problemas, é isto que eu quero conversar com você hoje, não quero trazer palavras de tristezas para você, não, mas palavras de ânimo, palavras de sabedoria, palavras de poder, que Deus dá para você vencer todas as batalhas, são palavras de bênçãos para a sua vida, mas antes já vou fazer, eu não posso fugir do que todos fazem, né, todos os pastores, não sou pastor, sou irmão, só irmão, mas eu quero pedir para você, para você clicar no joinha aí, se inscreva-se, tá, compartilhe, dá um like e clique no gostei, eu sei que você não assistiu o vídeo ainda, pode ser até que você não goste, mas se você não gostar é porque você não gosta da palavra de Deus, né, mas já clica aí no gostei, porque você me ajudando, o YouTube também me ajuda, e todos nós vamos nos ajudando, porque nós somos um canal que estamos crescendo, então, mas para a glória de Deus já temos mais de 500 inscrições, com sua ajuda nós estamos crescendo e precisamos de você, tá bom, então inscreva-se aí no nosso canal e já nos ajude, tá bom, porque a palavra hoje é uma palavra de poder na sua vida, é uma palavra que eu quero ensinar a você, como você vai sair destes problemas, destas tribulações, que tanto nos aflingem, né, mas o Senhor nosso Deus, Ele está conosco, nós não podemos esquecer disso, temos que todos os dias estar lembrando, orando, pedindo a Deus as bênçãos dEle, para que nós possamos suportar dias difíceis, né, mas hoje a nossa palavra é uma palavra muito importante, porque esta palavra que eu quero ler para você, da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus está em Romanos 8, eu vou pegar o Romanos 8 do 1 aí, que é muito conhecida, né, as pessoas evangélicas, os crentes, os católicos, todas as religiões conhecem demais essa palavra, porque é uma palavra poderosa, né, eu falo de um jeito, de acordo com o que o Espírito Santo me inspira a dizer para você, outro pastor vai pregar, outro jeito, mas também vai ser suficiente para você entender o que a palavra vai falar com você, né, porque é tão simples a palavra de Deus, ela é simples, mas penetra no coração da gente, ela nos dá salvação, ela se renova a cada dia, ela nos anima, ela nos cura, nos liberta, a palavra de Deus é tudo o que nós precisamos na nossa vida, passará os céus e passará a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar, é assim que a palavra de Deus nos diz, né, portanto, Romanos 8, capítulo, vou começar do 1, porque eu vou ler uma parte muito importante para você, que eu quero que vocês prestem atenção, porque nós estamos em dias turbulentos, né, em dias turbulentos, e eu quero falar para vocês de uma passagem aqui, que em Romanos 8, né, o Senhor, Ele nos alerta, Ele nos ajuda, Ele nos diz o que nós podemos fazer, para que nós possamos passar este momento difícil, porque essa palavra também está em 2 Cronicas 7,14, né, em 2 Cronicas 7,14, a palavra de Deus já nos liberta, já nos diz como o Senhor vai curar o mundo, salvar o mundo, libertar o mundo, e esta palavra aqui também dá um alerta para você, em Romanos 8, dá um alerta para você, para você se proteger e sair do Coronavírus vitorioso, e tantas outras coisas, palavras de bênçãos futuras com o nosso Deus. Então vamos fazer o seguinte, eu quero que você fique aqui comigo até o fim, não saia, tá? É neste livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 18, vou frisar bem o versículo 18, mas fique aí, vamos lá, 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esta é a palavra aqui, de Romanos 8, porque a lei do Espírito de vida, é uma lei de vida, é uma lei, porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando o seu Filho Jesus Cristo, em semelhança da carne, do pecado, semelhante à carne, semelhante à carne pecadora, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, porque não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Daqui a pouco eu quero falar com vocês sobre esta palavra, porque os que andam segundo a carne, inclinam-se para a carne, e também eles se inclinam para as coisas da carne, mas os que segundo andam segundo o Espírito, inclinam-se para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, a carne não se sujeita à lei de Deus, nem em verdade, não se inclina em verdade, nem a lei de Deus não é sujeita, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, Cristo, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou, a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver, mas segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificastes as obras do corpo, vivereis, porque todos os que são ligueados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o Espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o Espírito de adoção, de quais os filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Eu já vou chegar, meu amado irmão, minha amada irmã, na parte mais importante, que eu quero que você preste bem atenção, porque esta palavra é para os nossos dias, a palavra de Deus foi escrita há mais de dois mil anos atrás, mas ela se renova, para nós hoje, ela se renova cada dia, a palavra de Deus é viva, é vida, e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, já não somos mais escravos, mas sim filhos de Deus, o Senhor nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus, que maravilha, que glória, ó Deus maravilhoso, como Tu és bom conosco Senhor, Tu nos ama tanto que entregastes, seu Filho Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, no madeiro, na cruz, Ele deu sua vida, o Senhor Jesus Cristo, deu sua vida por cada um de nós, Deus amou tanto o mundo, que amou de tal maneira, que entregou seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, são palavras ricas, são palavras de bênçãos, extraídas da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é Deus falando ao seu coração, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, e se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados, porque para mim, tenho por certo, que as aflições deste tempo, é o que eu estou falando para você, nós estamos passando por momentos, turbulentos, tribulosos, conforme eu disse no começo, eu posso até voltar aqui, no começo desse livro de Romanos, porque, a lei do Espírito, devida, em Cristo Jesus, libertou-nos da lei do pecado e da morte, porque outrora nós estávamos segundo a carne, o que nós estamos vivendo hoje, em nossos tempos, eu falar um pouquinho do que está acontecendo, que, veja bem, nós estamos em tempos difíceis, tempos de turbulência, tempos de muitos brasileiros indo a óbito, está difícil, não sei o que está acontecendo, mas o anjo da morte está aí, mas, por outro lado, nos tempos de Moisés, o Senhor alertou o povo hebreu, o povo de Deus, o povo hebreu foi alertado por Deus, e Deus nos alerta também, hoje, nos nossos dias, mediante tudo o que está acontecendo, o povo de Deus foi alertado, Deus disse para eles, o Espírito da morte está aí, mas passem o sangue do cordeiro na porta, passem, e livre-se, que o anjo da morte, quando vê o sangue do cordeiro, ele vai embora, e vocês vão ser salvos, e o Senhor diz em 2ª crônica 7,14, para os nossos dias de hoje, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, deixar os seus maus caminhos, dobrar os seus joelhos, orar, e buscar a minha face, o Senhor vem, com o seu poder, e ele extermina o pecado, ele curará as terras, e nós precisamos orar, eu vou colocar na tela, para você ver a passagem de 2ª crônica, é essa aí, que está escrito aí, 2ª crônica 7,14, leia meu amado irmão, ore, precisamos, o mundo precisa dobrar os joelhos, perante a presença de Deus, e orar, como está escrito no Apocalipse, no livro do Apocalipse, está escrito, que todos os joelhos se dobrarão, mediante a presença do Deus poderoso, mediante a presença do Espírito Santo, e mediante a presença do nosso juiz, o juiz verdadeiro, o juiz, que tem a sua justiça correta em sua mão, que é o Senhor Jesus Cristo, vamos, sim, o mundo vai dobrar os seus joelhos, perante a presença de Deus, mas nós estamos brincando, muitos estão brincando, quantas aglomerações, quantas festas, quantas pessoas, sem isolamento social, o anjo da morte, passando, e eles brincando, festas, é funk, é forró, balada, é tudo que, bebidas, sexo, tudo comendo solta, e o povo não quer saber, o povo, praias lotadas, o povo quer se divertir, os hospitais chapados, cheios, não tem lugar, pessoas morrendo, e o povo não está nem aí, para todos os acontecimentos, existem mais de mil pessoas, indo a óbito por dia, e o povo na balada, o povo comemorando, isso é comemoração para mim, porque se você não tem respeito, pelo teu próximo, pela família que está sofrendo, porque perdeu um parente, você é cruel, infelizmente, você é cruel, e você não tem Deus, na sua presença, da sua vida, Deus não se faz presente, na sua vida, porque você não se preocupa, com o teu próximo, o Senhor, ele diz, para nós amarmos, o nosso próximo, sofrer as aflições, do que o nosso próximo, está passando também, e meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, dias turbulentes, dias difíceis, dias difíceis, nós estamos passando hoje, quantas pessoas perderam, seus empregos, quantos não tem o que comer, o Brasil, o mundo, vou falar de mundo, muitos países são ricos, tem condição de sustentar os seus, Estados Unidos, dá uma grana, para quem fica em casa, lá no, provavelmente, uma boa grana, aí uns 12 mil reais, por aí, para cada família, por aí, eu acho, mais ou menos, coisa assim, agora, no país britânico, lá, é 20 mil, gente, 20 mil, eu não sei o nome da moeda deles, mas, 20 mil, aí o repórter, que eu estava ouvindo falar, ele falou, olha, essa semana eu gastei 500, então, se gastou 500, tem 19,500, ainda, ainda, no Brasil, 250 reais, e olha lá, meu Deus do céu, então, meu amado irmão, fica difícil, a situação do nosso povo, nós sofremos, eu sofro, por causa do povo, que faz, está passando por aflição, está passando por tantas dificuldades, tantos problemas, mas, existe gente comemorando a isso, existe gente comemorando, entendeu, qual foi o problema, não vai ter carnaval, esse ano, estou triste, porque não vai ter carnaval, problema de vocês, que não tenham, zombaram de Deus, zombaram da palavra de Deus, zombaram do Senhor Jesus Cristo, afligiram a fé católica, a fé de tantos cristãos, e fizeram o que fizeram, cadê os, os, que fizeram isso aí, agora, eu vou falar uma coisa para você, existe uns camaradas aí, que dizem que são atores, que fizeram essa porcaria aí, fizeram essa porcaria, nas escolas de samba, nos carnavais, sumiram, sumiram, ou então, o bicho exaltou eles, alguma coisa aconteceu, mas, o que aconteceu, porque foram usados, pelo mal, foram usados pelo mal, para fazer isso, para zombar no nome de Deus, no nome de Deus, ninguém zomba não, viu, ninguém zomba não, for querer zombar no nome do Senhor, o Senhor já dá um sopro, e a pessoa já morre, logo na hora, porque com Deus é assim, não se zomba no nome de Deus, você tem que, respeitar o Senhor, você tem que, respeitar as suas leis, seus mandamentos, e está, 100% com Deus, não é assim não, vai zombar de Deus, vai ficar tudo bem, não, 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 entendeu, você vai sofrer as consequências, de Deus, não se zomba, das coisas santas de Deus, não se zomba, afligiram a fé católica, a fé protestante, a fé dos crentes, a fé de tantas outras religiões, os caras zombaram e fizeram, mas o que acontece, a culpa é só deles? Não, é daquele que foi atrás do trio elétrico também, viu, você vai atrás do trio elétrico, é o trio elétrico assim, né, você vai na escola de samba, vai lá sambando, e o pessoal falando mal de Deus, e o povo sambando, se alegrando, liga a televisão, fica comemorando, numa boa, a festa está boa, esse negócio todo, a bebida comendo solto, o sexo rolando solto, muitas coisas acontecendo, as doenças entrando, foi aí que entrou o Covid, entendeu, foi na zombaria de Deus, você zombando de Deus, do seu modo pecaminoso, no seu modo blasfemo, e você, e toda a corja que seguiu, você, eu nem liguei televisão, para assistir essa porcaria, glória a Deus, nem liguei, mas, nem vi direito, como foi isso aí, por isso que eu não posso falar muito, porque eu nem vi, não adianta, não me dá um crescimento espiritual, ficar vendo isso, para que que eu vou ver isso? Para me sujar, perante o meu Deus, não vejo, não, não vejo, então meu amado irmão, não foi isso que aconteceu, mas, Deus diz aqui, no versículo 18, porque para mim, tenho por certo, que as aflições, desse tempo presente, não são para comparar, com a glória, que, nos há, de ser revelada, meu Deus, só Deus mesmo, para fazer isso conosco, Ele voltará, Ele voltará mesmo, Jesus Cristo, está voltando, porque para mim, tenho por certo, que as aflições, deste tempo presente, é hoje, as aflições do Covid, as aflições, de não ter emprego, as aflições, de não ter comida na mesa, muitas aflições, da conta chegando, o aluguel, o governo, não tira isso, os impostos, continuam rolando, soltos impostos, para você pagar, você que é comerciante, que dá emprego, você vai ter que pagar o imposto, meu Deus do céu, se está tudo fechado, o governo fechou tudo, como que você vai pagar, os seus impostos, restaurante, não pode ficar com mesa, em distanciamento social, para pessoas irem lá comer, que isso, que mundo nós estamos vivendo, gente, é um sofrimento difícil, as pessoas tem o restaurante, tem seus funcionários, tem suas contas para pagar, eu estou falando restaurante, mas é lojas, é tantas coisas, alguma coisa, uma lojinha, às vezes, mesmo aberta, normal, não vai ninguém, é difícil, entra um ou outro, mas dizem que é isolamento social, mas as festas clandestinas, está correndo solta, o povo está comemorando as mortes, provavelmente é isso, entendeu, filhos, pessoas que não tem comunhão com Deus, fazem isso, mas se você tem comunhão com Deus, obedeça essa palavra, porque para mim, tem o certo, de que as aflições deste tempo, as aflições agora, hoje, nos nossos dias, não são para comparar, com a glória, que em nós, há de ser revelada, mediante a fé, em Jesus Cristo, o que você precisa fazer, você precisa aceitar, ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, da sua vida, clamar, orar, são tempos difíceis, são tempos de buscarmos a Deus, aconteceu gente, aconteceu o problema, que jamais esperaríamos, que acontecesse, mas aconteceu, e nós precisamos, buscar ao Senhor, nosso Deus, precisamos estar, na presença, do Senhor Jesus Cristo, aceitá-lo, como Senhor e Salvador, da nossa vida, e se nós, somos, praticamente, que Deus nos deu o poder, de sermos filhos dele, se nós somos filhos de Deus, somos logo, herdeiros também, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo, que com Ele, padecemos, para que também, com Ele, sejamos glorificados, o Senhor Jesus Cristo, ressuscitou, Ele foi glorificado, Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, Ele tem todo o poder, de escrever, os nossos nomes, no livro da vida, nos libertar, desse maldito vírus, nos dar saúde, paz, prosperidade, o Senhor Jesus Cristo, tem todo o poder, porque para mim, tenho certo, que as aflições, desse tempo presente, não são para comparar, com a glória, que há de vir na sua vida, a glória, que há de sermos revelada, porque o Senhor disse, eu vou para o Pai, e vou preparar-vos lugar, para vocês, e se eu for, ele foi, se eu for, e preparar o lugar, para vocês, eu voltarei, para buscar vocês, para que todos vocês, estejam comigo, reinaremos sempre, com o Senhor Jesus Cristo, mediante a sua volta, muitos profetas, desejaram ver, esse dia, mas meu amado irmão, minha amada irmã, eu falo uma coisa, para você, como se muitos pastores, falam, você jamais, verá a sepultura, porque o Senhor Jesus Cristo, está às portas, para vir, o mundo está, em meio de, turbulência, revolução, o povo está desesperado, já estão ficando desesperados, porque fecham tudo, não tem comida, tem imposto, para pagar, está difícil, o governo, precisa dobrar os joelhos, todos os governantes, do nosso país, precisam, precisam, dobrar os seus joelhos, mediante a presença, de Deus, clamar a Deus, os tempos de Israel, quando passavam, por esses problemas, nos tempos antigos, do antigo testamento, o povo de Israel, pecava, fazia coisas terríveis, assim como nós fazemos hoje, nós estamos vendo, vivendo tempos, igual o tempo de Noé, de Sodoma e Gomorra, tempos difíceis, tempos da torre de Babel, tempos difíceis, horríveis, mediante o coração de Deus, o coração de Deus sofre, mediante tanta coisa, que está acontecendo, Deus fica triste gente, com tudo que nós estamos fazendo, Ele nos criou, conforme a sua imagem, sua semente, conforme o programa, que eu fiz ontem, falando do Gênesis, da criação do homem, mas, o que acontece, o homem, está distante de Deus, está fazendo isolamento, mas, está se isolando de Deus, mas não faça o contrário, se achegue mais perto de Deus, dobre seus joelhos, busque, adore a Deus, é o momento disso, é o momento de, Deus, exterminar esse maldito vírus, é o momento de Deus, nos dar a esperança, é o momento, é o momento de Deus, nos ajudar, a suportarmos, a termos os nossos empregos, a vacina, vem aí, a vacina, é um presente de Deus, nas nossas vidas, não importa, onde for, não importa, a vacina que você vai tomar, tome a vacina, proteja-se, existem cientistas, existem pessoas preparadas, pessoas iluminadas por Deus, para criar essa vacina, Deus deu sabedoria, foi para eles, porque eles estudam para isso, Deus deu sabedoria, e vacina, está aí, tome sua vacina, viu, e proteja-se, não faça, como muitos jovens, estão fazendo, se esquecendo de Deus, e indo só para a balada, querem se divertir, meu Deus, calma gente, depois se divertem, do jeito que vocês quiserem, vocês tem o livre-arbítrio, entendeu, mas no momento, agora não é o momento disso, é o momento de realmente, nos isolarmos, tem coisas que dá para funcionar, tem coisas que pode sim, ficar aberta, para que o povo, possa usufruir, comprar um alimento, comprar um remédio, comprar muitas coisas, e tira o isolamento social, a pessoa fica longe, não é possível pensar com a pessoa, tem muita gente folgada também, viu, eu fui no banco lá, e um senhor de idade, ficou bem colado, eu falei, meu senhor, dá distância aí, por favor, isolamento social, eu vou me arriscar, está doido, mesmo com duas máscaras, EPI, agora vou comprar um EPI para mim, não dá mais, ou então uma roupa de astronauta, está aí a solução, para trabalhar, o povo precisa trabalhar, compre uma roupa, o governo, o governo, dê uma roupa de astronauta, para o povo, o povo sair na rua, trabalhar, pronto, acabou o coronavírus, porque, pelo que eu estou vendo, vai acabar sendo assim, entendeu, o povo não está nem aí não, o povo não ajuda a gente, eu sei que muitos precisam trabalhar, põe uma roupa de astronauta, vai trabalhar, acabou o problema, meu Deus do céu, viu, é difícil, é difícil para mim, é difícil para você, é difícil para todos nós, entendeu, o que o governo quer fazer, fechar, o mais fácil, o que ele fala é isso, fechar, mas não fecha o pedágio, o pedágio está aberto, o ICMS, os impostos que vêm, vem tudo chegando na casa da gente, IPTU, IPVA, todas as coisas do governo, o governo não dá, não dá um boi para ninguém, entendeu, só grana, quer grana, encher o cofre dele, mas fica difícil, eu estou falando de governo, eu não estou falando de governo federal, estadual, eu estou falando de todos, entendeu, é todos, municipal, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que me virar, entendeu, então o que acontece é isso, meu amado irmão, minha amada irmã, mas Deus nos dá esperança, dessa de Romanos 8, capítulo 18, segunda crônica 7,14, e muitas palavras que o Senhor nos alerta, nos ajuda, Deus ele nos ajuda em tudo, é ele que, ele está no controle de tudo, mas Deus ele quer ver você, como você vai sair dessa, como que você vai se comportar, mediante todos os problemas, que estão passando, eu espero que você tenha, o senso, o bom senso, de buscar a Deus, mas eu não vou buscar a Deus, porque eu não estou vendo Deus, não é assim não, Deus é espírito, importa que os seus adoradores, o adorem em espírito, em verdade, você vê o ar, você vê o vento, você vê o trovão, a chuva, o raio, o arco-íris, que passou aqui perto de minha casa, meu Deus do céu, bem pertinho de mim, o arco-íris aí, é um sinal de Deus, meu Deus do céu, na minha vida, e foi dois arco-íris, um de uma semana, e outro arco-íris na outra, eu até coloquei no Youtube aí, mas, por volta de um quilômetro, um quilômetro e meio, por aí, o arco-íris estava aqui, é um sinal de Deus na nossa vida, é a aliança de Deus, que Deus fez conosco, que vai exterminar, este vírus maldito, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai exterminar, que tudo seja exterminado, que o povo volte a viver feliz, mas pare que esses carnavais, blasfemando o nome de Deus, e também, você busca a Deus, será um povo mais que busca a Deus, você veja bem a nossa situação, é tão difícil, que a igreja está fechando, é agora, hoje é segunda-feira, quer dizer, na segunda-feira, eu fui fechar a igreja, dia 15, segunda-feira, dia 15, já entrou a fase roxa, fecharam as igrejas, gente, a igreja dá para funcionar, mais distante, tem pastor que nem liga, não está nem aí, então por isso que acontecem, esses problemas, igual você estava fazendo um culto online, com 5 pessoas, era uma missa, é um padre fazendo uma missa, com 5 pessoas, numa cidade aí, com um distanciamento social, 5 pessoas, na igreja cabe mil, tinha 5 pessoas, foram lá e fecharam, não é para ter culto aqui, mas é online, tem 5 pessoas, está todo mundo distanciamento, fecha, o que é isso? não é obra de Deus não, é obra do inimigo de Deus mesmo, para fechar a igreja, a igreja é o nosso suporte hoje, a igreja é tudo gente, o que nós precisamos é da igreja, para estarmos em contato com Deus, porque muitos estão esquecendo de Deus, quem é que vai ajudar a lembrar de Deus? As pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não buscam, não estão orando diariamente, as pessoas que não estão nem aí para Deus, entendeu? Só querem, quando estão em situação difícil, oh Deus, me ajuda Deus, preciso disso, preciso daquilo, mas no momento de buscar a Deus, não buscam, então a igreja é o nosso suporte, a igreja é a noiva de Cristo, precisamos da igreja aberta sim, com distanciamento, com tudo, poucas pessoas, 30%, então reduz para 20, para 10, mas que não fecha a igreja, a igreja de Deus nunca fecha, nunca, 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 porque a igreja de Deus somos nós, você é a igreja de Deus, você que busca a Deus e ora, você é a igreja do Senhor, e ela jamais fecha, precisamos da igreja, precisamos estar em contato com Deus, todos os dias das nossas vidas, meu amado irmão, minha amada irmã, já passamos do tempo, glória a Deus, glória a Deus, mas agora, agora eu quero fazer um pedido especial para você, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, estou precisando de você, me ajuda, inscreva-se, clica no gostei, que o Youtube também vai me ajudar, e nós vamos crescer, com poucas visualizações, muito poucas mesmo, se atingir um coração, mediante essa palavra que eu falei, atingir um coração, e esse coração aceitado ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, vai ter festa no céu, então meu amado irmão, minha amada irmã, se você ainda não aceitou ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, é o momento, Deus vai te proteger muito mais ainda, aceite ao Senhor Jesus Cristo, bênçãos serão derramadas, na sua vida, procure um pastor, uma igreja, dobre os seus joelhos e fala, Senhor eu te aceito, como meu Senhor e Salvador, na minha vida, e tudo te vai bem, bom, meu amado irmão, então como eu falei, inscreva-se, me ajude, compartilhe, clique no gostei, e, eu já estou indo, me despedindo, até o próximo vídeo, tá bom, sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo, Jesus, Lanternense, que te trouxe, essa palavra de bênçãos, para a sua vida, hoje, tá bom, tem mais dois vídeos aí, se você puder assistir, assista, me ajuda, inscreva-se, compartilhe, clica no gostei, tchau, tchau, que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja em sua casa, sua vida, seu coração, paz do Senhor, e até o próximo vídeo, tchau, tchau. Vida de amor Vida de amor Vida de amor